Quanto que é o caminhão novo, mano? 900 mil 900 mil? Cara, já comprou o seu já? Eu ainda não comprei, não Não sei nem se eu vou comprar, pra falar a verdade Tá te vendendo um de 600 mil, mano Quer comprar um por 600k? O de 200kg? É, porra, baratinho Ah, é, participar ou compra mesmo Quanto que tá? 600k? 600k é seu, filho Ele na loja é quanto? Na loja, sem tunar, sem tunar O meu tá tunado Sem tunar, tá 650k, mano Corre, rapaziada Sem tunar, sem tunar, é 600k? 650k, mano Como é que é? Vou te passar a fita aí, por 600k, tu nada Vou pensar então, vou pensar Vou pensar com carinho, hein? Demorou, mas vai rápido, mano Que os moleque, eu vou anunciar daqui a pouquinho Pessoal, hein, mano Beleza, beleza Qual que é o seu nome aí, pra eu te chamar? Chama Tonhão, mano Só chamar Tonhão aí, que Você pode levar lá o caminhão de boa Beleza, Tonhão, é nóis Falou, tio E aí, galera Que que é isso aqui, mano? Vai rolar uma capoeira aqui, mano? É a bandinha, Zé Neto, que eu te chamo Só a gente aí, pô Que é isso, ó Que que tiver melhor de ver Caralho, mano Esse cabelão seu aí, tio Tá, dá o top, hein Top, tá o seu, pô Aí, mano Deixa eu falar pra vocês aí, mano Tô vendendo um caminhãozinho top Pra vocês Baratão, véi Vai querer, não? Eu tenho um já Caminhãozinho, mas é dois, fi Dois faz duas frotas, mano Ganha mais Compre uma corda e amarra A traseira dele, fi Já era, vai dois juntos Aí, quero ver, hein 600k, fi Baratinho Todo do nada Quanto que tá Quanto que tá o caminhão Na loja o caminhão tá 650k limpo Aqui tá tunadão, véi Ó, cabelão Compre um caminhão aí, mano Tô ligado que você não tem caminhão ainda Eu tenho dinheiro Ah, mas aí dá um jeito, porra Pra falar que você não tem 600k aí sobrando Todo mundo tem Eu tenho 40k 40k, mano 40k não é nem o pistão da roda, mano É a vida, né, cara Vai lá, vai lá, então, mano Tem que vender esse caminhão aqui Porque eu tenho que comprar outro Vai lá, vai lá Tranquilo Bom dia, senhor Bom dia, é, mano Rapaziada, é o seguinte, mano Tem um caminhão novo aqui Que cabe 300kg, véi Então eu tenho que vender Aquela porra daqui Caminhão meu Porque ela tem 200, véi Tá osso a vender aquilo, hein, véi Tem um cara ali Que falou que ia pensar Eu achei que é até aquele ali Que tá agachado ali Deixa eu ver se é ele Não sei se é ele Os caras tudo comem marroco, mano Eu não sei quem é Todo mundo que tá vindo aqui Eu tô oferecendo Vai ficar difícil Vamos lá ver esse caminhão Quanto que tá custando mesmo Esse cara tá falando Que tá 900 e não sei quantos, véi Deixa eu ver se é isso mesmo Caramba, o cara puxou um carrão ali, véi O que é isso Tá bem aqui, ó Vou dar um enter aqui Carro O que é aquilo lá mesmo? Vans, né? Isso mesmo Vans Tá carregando, não sei porquê O que é isso aqui que tá carregando, mano? Ah, tá fazendo download Ah, aquela picapezinha Isso aqui já deve ter Isso aqui também já tem Que é o nosso De 650k E agora esse aqui é o novo, ó Ah, é o caminhãozinho baú, ó Caralho Aquela scanner, mano Nossa, a gente tem que ter esse caminhão, véi Esse vídeo vai ser pra vender Aquela porra daquele caminhão meu antigo, véi É 904 mil Alguma coisa assim, véi Nossa Calma aí A gente vai ter que tentar, mano Vamos tentar, baseado Vamos tentar vender, véi Ô, Fortão, ô, Fortão Ô, da academia Chega aí, da academia Chega aí, mano Chega aí, tiozão Ô, Fortão Cadê o Fortão, mano? Quê? Cadê esse Fortão, mano? O cara é ninja Que foi, rapaz? Cadê o Fortão que correu pra cá, mano? Ih, rapaz Vim correr atrás dele e perguntar Aí, mano Deixa eu te falar uma parada aqui, ó Tô vendendo um motão Um motão, não Tô vendendo um caminhãozão top lá Quer comprar, não? Porra, porra Um caminhão, mano Tô vendendo aquele caminhão de 200kg, mano Ali na loja tá 650 mil Eu tô nele todo E tô vendendo por 600k, mano Porra, né? Tem ideia dessa Promoção, mano Ah, qual é, mano? Você tá em cima de uma motinha aí Tô ligado que você tem dinheiro, velho Serial eu não tenho, mano Que isso, mano A gente dá um descontinho no pagamento à vista, porra Quanto você tem aí? Passei aí, mano Passei 25 anos preso, velho Aí é foda, né, tio? Aí fica difícil Demorou, mas se você souber de alguém que tá querendo comprar, mano Fala pra vir aqui na concessionária que eu tô aqui, velho Não, beleza, beleza Falou, falou aí, mano Valeu, mano Porra, tá difícil vender, hein, velho Caralho Eu vou anunciar de novo ali, mano Vamos ver se alguém vem, mano Porra, possível que não vai ter um cara que não vai comprar, velho Baratinho, cara 200kg, mano Acho que eu paguei foi o quê? Foi 400 nesse caminhão? Deixa eu ver se tem aqui, mano Chegou mais uns caras aí, chegou mais uns caras aí Ô da Kombi, ô da Kombi Eita, porra Aí sim, tá de carro top E essa porra dessa polícia? Eu quero legalizar meu carro, pau Ih, rapaz, eu tenho que legalizar meus carros, velho Será que eu legalizo logo, mano? Hum, não sei não, hein Depois tem que legalizar o caminho Será como é que vai ficar aqui, mano? Será que esse juiz vai ficar aqui? Tranquilo, cara Ih, seu juiz Como é que a gente faz pra legalizar aí, juiz? Ah, ali dentro, ó E aí, cidadão, pode chegar aí Opa, ali dentro mesmo, ó Opa Ah, já tem um atendendo aí, quando terminar aí, só falava Rapidinho, rapidinho, é só um carro O cara tá lá dentro, né? Cidadão, só pra ir na sala aí, se você quiser tomar água aí Ah, tudo bem, vou beber uma água aqui Dá vontade aí Pra beber uma água aí Os carros microfeitos, tá ligando, mano? Boa noite Boa noite Tava ali tomando um cafezinho Dá seu RG aí, por favor O senhor já, o senhor já tem registro aqui na Receita Federal? Tenho registro de um caminhão, até eu quero tirar um registro de um outro veículo que eu fiz Pronto, a gente tira também Só o pessoal do sistema aqui Tá, rapaziada, vou fazer um cortezinho aqui Porque ele vai fazer o mesmo, mesmo pergunta pra mim Então, vai ficar repetitivo, né? O cara tá dando puta Meu carro Ih, rapazinha Ih, rapaz, tem respeito não, né? O cara tá dando uma chumbada no carro do policial, mano, se liga nessa Ó o carro aí, no policial ali Só um momento, vou verificar aqui Tá, rapaziada, vou fazer aquele cortezinho maroto Assim, aí eu volto com você, demorou? Pode fazer o do próximo aí Pode ir fazer o do próximo aí Pode vir o próximo aí Eu passo, seu juiz Eu passo, seu juiz O juiz mesmo? E aí, doutor, tudo bem? Tranquil Eu sou juiz mesmo Eu tô querendo legalizar meus carros aí Como é que eu faço? É, só Só a gente registrar o sistema E o palavra do veículo Desculpa, o senhor Eu não tô conseguindo entender a direita O que que eu tenho que fazer? O senhor não tá me ouvindo direito, não? Tá que, às vezes, o senhor fica gaguejando Não sei, é normal, senhor? Sei lá, né? Não, não, não Acho que foi o Chaco também Tá melhor agora Ô, senhor juiz Pode falar Peraí Vai pra fila lá Só quero fazer uma pergunta pro senhor Pode fazer a pergunta, então Você pode me informar se o... Helicóptero necessita de pagar IPV? Com certeza Um veículo aéreo Até barco precisa Necessita Se o Ager lhe parar A multa de helicóptero é 10 mil Irregular Se quiser legalizar ele vai pra fila lá Peguei Tô na fila aqui Tô na fila aqui Atrás do meu companheiro Você tá lá na cadeira Toma a minha Você tá lá na cadeira Caraca Consegui ficar falhando Deixa eu só... De vermelho aqui Me empolgar aqui rapidinho Aí... Só pra comprovante mesmo Receba Obrigado Tá ótimo Beleza Tudo pronto Boa noite a todos aí Boa noite Boa noite Boa noite Como é que é o... Sim, voltando O que é que eu preciso aqui Pra tá legalizando meus carros Você precisa tá com o RG na mão Então... Identidade Você tá com ela na mão aí? Sim, sim Tô com ela aqui Vou tá pegando Me dá ela aí, por favor Ah, meu... Ah, tá Tranquilo Pronto É... Tonhão da Sil, é isso? Exatamente, ó Se eu tenho um da Sil Só aguarde um pouquinho Que eu vou registrar no sistema Daqui a pouco Eu começo a perguntar O carro do Sil Tudo bem, senhor Ok? Só aguarde um pouquinho Que o sistema aqui é lento Tranquilo Normal, governo, né? Tranquilo Caralho Os caras ficam usando A porra do chat Igual um demônio ali, véi É Tonhão sem assento, é? Exatamente Sem um tiozinho? Exatamente É, só A mãe desse dia Eu tava na Disney Embaixo dela É É É um bom nome Bonito Diferente É, com certeza Já tá quase se aposentando 36 anos Exatamente Quase Só mais 30 É, em breve A gente vai botar É O O O dinheiro da aposentadoria Pro pessoal aí Acima de 40 anos É isso É isso Fique tranquilo Só Anotação Ó, senhor Me fala o primeiro carro Se eu legalizar Meu primeiro carro É um Porsche, senhor É um Porsche É Cayman Ele tá custando Se eu não me engano É um milhão e duzentos mil Um Porsche Ok Tem algum caminhão? Tenho sim, senhor Caramba, rapaz Tem mais algum? Eu tenho também Uma Uma moto O Mahonet Não Tranquilo Não, fala carro Me fala seu carro Carro, seu carro Deixa eu ver se eu tenho outro aqui É Porsche Caralho, esqueci que eu tenho os carros que eu tenho Carro Porsche Ô, senhor Não é obrigado a legalizar tudo Você não precisa ficar colado aqui comigo, não, senhor Só tem espaço todo ali atrás É, esse negócio aí tá estranho Tá Ah, é Esses são os carros Pô, senhor Eu vou falar aqui, já Só tem um acídio Desbens Após carimã Imagina Só E a moto Agora, né É, agora a moto É, senhor Pô, vou ter que dar um soco aqui Ah, desculpa, senhor Desculpa, é meu instinto, senhor É, meu instinto Ei, eu tô por esse ano Assede isso aí Tem que prender esses caras E aí Que isso aí É Que isso aí Vai Sim, me fala O nome da moto aí Qual o nome da moto É a Hornet É Hornet É Hornet, Hornet Sei lá como é que se fala Nessa moto E fala aí Qual o preço do caminhão Qual o preço do caminhão O caminhão Custa 650 mil, senhor Barato, pô Então A viadeira é 5 mil A Porsche custa quanto? O Porsche custa 1 milhão e 200 mil Também 5 mil E a moto? A moto é 140 mil São mil reais São mil reais Finalmente Coloca o sistema aqui Pronto Tem um burrito O senhor vai pagar cartão de crédito Via celular Ou a vista Pagar via celular, senhor Via celular Via celular Exatamente Deixa eu falar aqui pro senhor Quando o senhor puder Alvar Só falar, senhor Pode falar aí Vou falar então 9630-0489 Vou repetir 9630-0489 Chegou aí, senhor E deixa eu assistir a foto Com a moto aqui Caralho, crédito Pronto, senhor Próximo Boa noite Tudo certo aí Tudo certo aí Os caras com as vás Tudo falhando Tranquilo Sim, esse tom Acho que é um servidor Deixa eu ver esses caras aqui E aí do capacete Tá querendo comprar um caminhão não? Tá querendo comprar um caminhão não? Capacetão Ó amigo Tem como tirar esse caminhão daqui Fazendo favor? É mano Ó mano Do carro branco Quer comprar um caminhão não? Fala aí Já tenho já Falou Falou Puta que pariu Caralho Tá difícil a gente vender Porra Esse cara aqui Da roupa rosa E aí mano Tranquilo Tranquilo E aí mano Tá querendo comprar um caminhãozinho não? Tá ligado Será que você gosta de um caminhão mano? Tô suave Cara, você sabe com quem que eu faço Cip viagem do meu carro? Tranquilo Ah lá dentro lá Só entrar lá Ali ali na direita ali ó A receita federal ali Ah, entendi Só entrar lá GG mano Caralho Agora tá bom Pelo menos agora já posso andar com o meu carro O meu caminhão Eu vou ficar com o meu caminhão lá na Cara, como é que eu vou conseguir vender isso aqui mano? Meu Deus do céu Pronto Pelo menos a gente legalizou A Os carros que a gente usa né? Tinha mais carros Só que me deu branco ali Mas fazer o que né? O cara já comprou o porra do caminhão Cara, não é polícia não né mano? Meu Deus do céu O céu tava verde pra mim mano Como é que esse policial tá querendo vir aqui mano? Vai atrás dessa porra aí Ixi, não dá não rapaziada A gente vai ter que ver algum jeito pra tá vendendo essa porra Os caras ali na frente se trombaram Olha a polícia, olha a polícia Olha os caras metendo um bala Cadê a polícia mano? Olha, olha Caralho, cidadezinha tá agitada hein mano Eu acho que eu vou voltar pra favela lá Tô desarmado aqui Acho que eu tô dando lobeiro pra ficar parado nessa porra aqui Eu vou lá pra favela E vou ver Como é que eu vou fazer pra vender isso aqui cara Eu tentei ali, cês viram Eu fui um monte de gente Eu vou ver Lá na favela se tem alguém querendo cruzar Minha mãe do céu Que porra foi essa? Foda-se Deixa de se resolver aí mano Não tem nada a ver com isso Quero que se dane esses caras Eu vou voltar pra favela Que tá Tá meio perigoso ali mano Mas eu vou ter que tentar pegar aquele caminhão cara Não, eu quero aquele caminhão velho Na real Que se dane Eu vou lá na favela pra ver se tem alguém lá cara Que queria comprar esse caminhão Eu sei que ninguém vai querer mano Porque eu lançou esse caminhão novo cara Como é que eu vou fazer pra vender essa porcaria cara? Seiscentos e cinquenta caras ele custa lá na parada E é que eu tô querendo pagar seiscentos caras mano O caminhão tá bonitinho aí de boa Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso pra vender cara Se eu vender direto na concessionária Acho que eles vão me pagar uns quatrocentos mil velho Vamos ver quem é que tá aqui Tá difícil vender essa porra aqui Ninguém quer comprar uma caralho Vai ali mesmo Anunciar na LG vai fazer um serviço pra vender Você tá pedindo quanto? Ah, seiscentos caras velho Você vai ter que abaixar o preço cara Pra poder vender Tá foda velho Mano, na hora de seiscentos e cinquenta aqui Tá tunado velho Vou subir lá Porra, vai ser difícil hein rapaziada Ah, que que eu vou fazer velho Pra vender esse caminhão cara Será que eu baixo o preço velho? Porra, vou ter que baixar o que? Pra quinhentos e cinquenta? Vê se eu tiver quinhentos e cinquenta Eu vou pra setecentos Setecentos Não vai dar velho Setecentos e sessenta mil Eu tenho mais quase cem mil ali De dinheiro sujo Dá pra uns oitocentos e pouco Mesmo assim, tá vendo velho? Porra, vai ser foda hein É, vou ter que pensar o que eu vou fazer rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeozinho ficou legal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E se você não sabe o meu discord ainda Tá aí na descrição Pega meu discord e entra lá no servidor Tem várias pessoas lá Demorou? Valeu, falou, fui I wonder what went wrong